Acabou de fazer 18, nome dela é Juliana Blogueira no Instagram, vive correndo atrás de fama Adoro lifestyle que não tem no condomínio Torra a mesa da YouTube, é só pra dar pra envolvida Ela é uma parte, passa as férias em Orlando Ela é uma parte, tá sempre de iPhone novo Ela é uma parte, low motif na piscina Ela é uma parte, sempre furando a quarentena Ela é uma parte, passa as férias em Orlando Ela é uma parte, tá sempre de iPhone novo Ela é uma parte, low motif na piscina Ela é uma parte, sempre furando a quarentena É de verdade, o negro fala no, bitch no Eu só fudo essa hoe, depois passo pro meu gol Acho que eu tenho camisa 9, ele nunca é o gol Ela nunca vai te dar se você dirigir um gol Ela pensa que é de Wakanda, sou porque escuta John Ela se acha o Bob e Marley, sou porque fuma maconha Todo mundo quer pegar, mas quem ela quer ignora é o Joe Boy Você sabe, com essas bitch, eu não dou boi Pode ficar no coração, meu mano, eu só quero a bucita Ela não gosta de skatista, ela prefere o espaço preta Se vem procurar, caô, eu tiro a peça da gaveta Ela sabe que eu passo por cima, como se fosse uma carreta Bitch ass nigga, se acha fuma no pendrive Bitch ass nigga, isso é plástico, não é res Bitch ass nigga, mistura a de dança com o mic Não cuidou, perdeu a nega, pro mais brabo da cidade Essa mina é uma parte, ela sempre quer tá do meu lado Sou Caetão do pai, porque sabe que é limitado Sempre me manda mensagem, mas já tá ficando chato Bitch, eu já te disse que eu não sou teu namorado Ela manda mensagem, eu sou tua fã Quando me chamar de noite, eu só respondo de manhã Eu tô com cã de treia azul e cinco beats no avão Meu previso é um movimento, bitch eu tenho um Sharingan Esses dias esse cara foi na casa dessa mina Camisa da Thresher e Juliette verde Com o boné pra trás, ele chegou de skate Deitou na cama dela e viu minha foto na parede Que eu puto, disse que ia me bater Que desde os onze anos já fazia Karate Eu falei vem, tu sabe que eu vou te encontrar na pista Falta choppa pra cantar que ele virou maratonista Ele é um Abate, faça as feriazinhão andando Ele é um Abate, faça as feriazinhão andando Ele é um Abate, faça sempre jifone e novo Ele é um Abate, boa motivo na piscina Ele é um Abate, faça 5 Prefurt no avômio Ele é umaptí, eu sol E a janela dele é um Abate A Patti tem duas amigas, com uma lenda e uma morena Mora em frente da praia, posto oito e pandema Eles tão pensando na minha cola, querem arrumar o problema Ralei a manhete do pai, da voz dessa quarentena Que ela salva o meu contato, calma que nem sou seu homie Vem sem montar-se quente, que eu não gosto de love Tá falando que me ama, só que me conheceu ontem Com o bando da ex-golpe, incalma o porto da minha onda, baby Região dos flacos, todo final de semana Yeah, na casa de praia, ela degustava todas as filas Eu fiz compras na reina, só comprado de cabana Essa vez eu não fui uma prensada, só fumar com o nome Esse nego gosta dela, vendo aquele é quebrado Esse nego compra drug, com dinheiro emprestado Ainda mora com os pais, não tô interpaca de bravo Quando eu pulo no seu bloco, negociava dessa tango Bicard é black, eu não tô ligando pra nada Mastercard na Farfad, eu gasto 5k do nada Estelio mandou o print, outra boot aprovada Eu fui na casa da Beat e eu só tapa nessa rata Ele é uma party, faça as férias em Orlando Ele é uma party, tá sempre de iPhone novo Ele é uma party, low motif na piscina Ele é uma party, sempre furando a quarentena Ele é uma party, faça as férias em Orlando Ele é uma party, tá sempre de iPhone novo Ele é uma party, low motif na piscina Ele é uma party, sempre furando a quarentena Ele é uma party